Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Tô começando mais um vídeo aqui no canal. Tô iniciando esse videozinho aqui na rua, tá, gente? Eu vim, minha gente, é o Bolsa Família da minha cidade, né, pra... Como é que diz? Pra atualizar o meu cadastro, né, do Bolsa Família. Eu tinha até o dia 29 desse mês de outubro pra atualizar. Então eu fui atualizar porque, gente, né? Muitas pessoas dizem aqui que a gente não precisa. Quem disse que não precisa? É um direito da gente, mãe solo, mãe, receber esse dinheiro sim do governo. Então eu fui atualizar porque eu sei que é um dinheiro que me ajuda muito, né? Pago aluguel, água, luz, feira, como qualquer outra pessoa. Então eu fui lá e atualizei ali os meus dados. E agora eu tô esperando a minha irmã descer daqui, gente, porque ela foi no cartório, né? Pegar o atestado de óbito do meu sobrinho, né? Meu primo, sobrinho, enfim. Do filho dela. Aí quando ela sair daqui, a gente vai lá no cemitério, né? Dá uma olhadinha por lá, como é que tá, né? Porque já faz sete dias. A gente quer ver mais ou menos como é que tá, né? Sei lá, se já afundou, como é que tá, se mata alguma coisa. Pra gente dar uma olhadinha. E querendo ou não, a gente tem que ir lá, porque vão pra lá também, né? E depois, gente, eu tô pensando em dar uma passada ali na loja e comprar um ventilador pras crianças. Por quê, gente? Não dá pra os meninos estar dormindo no calor. Eu só tenho um ventilador lá em casa, né? Da mesma forma que eu quero dormir no ventilador, o meu filho também quer, né? Então, eu vou comprar nem que seja um ventilador do pequeno, que vai dar pra atender a eles dois, né? Porque eu fico a noite toda botando um pouquinho lá, botando um pouquinho cá. Botando um pouquinho lá, um pouquinho cá. Aí eu nem durmo, eu nem dormi eles direito, né? Então, eu vou fazer mais um esforço, né? Que vale a pena, que é pra os meus filhos. E vou comprar um ventilador pra eles. Eu não sei se eu vou comprar, eu vou comprar, acho que quando eu voltar, né? Do cemitério. É que eu vou ali no Magazine Luiza. Eu vou olhar no Jay Barbosa e também na Milena Mostra, pra ver onde é que tá mais barato. Quando eu quero comprar, eu sempre compro assim, sabe? Dessas três, porque eu sei que é as mais que vende barato. Aí é sobre isso, tá, gente? Então, não sai daí, tá? Isso aqui é onde a gente tá passando. Então, não sai daí, fica comigo até o final do vídeo. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo meu. É isso, simbora pro vídeo. Boa tarde. Tá. O que é que é bom? Cadê? Abre o teu Gente, eu acabei de chegar em casa Gravei um tempinho pra vocês lá na loja Não tinha como eu falar Minha gente, na loja Porque tava passando música Tava até tocando o Michael Jackson na loja Que é isso, é? E aí eu não podia nem gravar pra vocês Me falar nada, tava muito alto o som Então ia dar, vocês sabem que aqui não pode Por causa dos direitos autorais Já falei muitas vezes aqui no vídeo Mas então eu comprei, minha gente O que as crianças tanto precisavam Era um ventilador O pequeno tava de 130 Ou foi 120 Uma coisa assim Da ultra, né? Só que eu não quis trazer ele Porque eu sei que ele é bem fraco E tinha o da Britânia Que tava 209 do pequeno Então esse aí maior Tava por... Eu acho que ele é mundial Tava por 160, né? Então eu resolvi trazer ele mesmo Porque, minha gente, né? Eles estavam dormindo péssimos A gente tava botando o ventilador pra lá e pra cá Pra lá e pra lá e nem dormia eu Nem dormia as crianças Eles suados, né? Então eu não posso deixar eles suados Assim, né, gente? Também eles... Tá calor aqui, né? Onde eu moro, em Alagoas Tá muito... Muito quente O fato da casa ser forrada Então eu não posso deixar as crianças dormindo calor Porque se eu não quero dormir no calor Você vai dormir... Por que você vai dormir, né? Então é isso Aí eu vou mostrar pra vocês Aí passei na casa da minha mãe Depois que a gente foi ao cemitério Como eu falei Entregar um papel Que tinha ele entregar, né? Lá Aí a gente olhou a cova da minha mãe, né? Que a minha mãe já morreu Pra quem não sabe Essa aqui que eu chamo de mãe É a minha avó E ela me criou desde pequenininha Desde antes de um ano de idade Então eu chamo ela de mãe Mas a minha mãe mesmo, biológica O meu pai biológico já morreu O meu avô, né? Que me criou também Que eu chamava de pai Marido da manhinha Que já faleceu também, tá? E depois que a gente saiu lá do cemitério Foi que eu fui na loja E passei na casa da manhinha Comprei no mercadinho Porque na compra de um mês Eu não tinha comprado papel higiênico Então eu passei por lá Comprei algumas coisinhas no mercado E vou compartilhar tudo com vocês agora, tá, gente? Mas eu vou também depois tomar um banho, né? E vou cuidar aqui da minha janta Comprei pão Então eu nem sei se eu vou fazer janta Ou vou fritar só ovos mesmo Pra os meninos e o Carlos tomar café Mas é isso, minha gente, né? Vamos embora que eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Gente, então, passei lá no mercadinho Aí comprei aqui, ó Papel higiênico Esse aqui foi R$18,00 Achei bom Ó Lá onde eu compro, acho que é R$12,00 Ou é R$13,00 naquele mercado R$12,00 Ou é R$13,00 Vocês lembram que foi desse mesmo, né? O mês passado Da Capriche Mas aqui tava de R$18,00, tá? Um preço bom também Ele é um papel bom Leve R$12,00 e pague R$11,00 Comprei esse papel Aí comprei o pão Pra gente tomar um café Uma janta, né? Jantar com pão mesmo, gente A gente faz um pão Faz uma salsicha Um molho Pra tá jantando Ó Vou fazer uma salsicha Pra mim tomar café E o Carlos também Olha só E aqui, gente Eu comprei outras coisas também Eu comprei uma lâmpada Pra colocar naquele primeiro quarto Que não tem Que eu dei a faxina Vocês viram, né? Que eu organizei ele Aí comprei essa lâmpada aqui Ela foi quanto? Foi R$6,39 Bem baratinho mesmo Só pra dar uma iluminada nele, né? Aí comprei o coador de café Desse aqui Comer R$103,00 Ó Coador Comprei um abridor Porque eu não tinha Esses dias Eu fui abrir uma lata aqui De almôndega Foi uma briga com a faca Aí eu comprei Porque sempre serve, né? De latas e garrafa Comprei esses paninhos Um muquiolo Tava de R$12,40 Tá até aqui, né? Eu achei bem baratinho Deixa eu ver aqui Pano, pano Cadê? Tô procurando Aqui, ó R$2,49 Tá vendo? Pano em um multiuso Pano multiuso R$2,49 Baratíssimo E vem R$5,00 Então é bom Pra gente tá Enxugando a pia Limpando o fogão Fazendo a limpeza do banheiro Ó Comprei Comprei um contonete Que já tinha acabado Que já tinha acabado Também Consonete da gente Um saco de lixo Pra gente colocar o lixo Que eu tava precisando muito Um desinfetante Só pra complementar Porque o meu Eu já gastei ontem Na faxina Que eu fiz E um pano de chão Porque eu sempre Gosto de estar pegando Um pano de chão aqui Então pronto Essas foram A minha comprinha No mercado, né? E agora eu vou cuidar Aqui nas minhas coisas Aí, gente As crianças ganham Um brinquedo aqui, ó O Carlos viu Esse brinquedo Aqui tá tentando montar Porque ele fica assim, ó Olha só Fica assim Tipo esse posto Que nem um posto, né? Aí eles tão quebrando A cabeça aqui Pra tentar Um aeroporto, é? É Um aeroporto Olha só Aí eles tão Cadê o avião? Não é nosso avião assim? Não é isso? Mas depois eu vou comprar Um avião A partir do sol Que não é? Ó O avião deu Enfim Tá vendo? E o Ítalo ganha essa nerf Nerf, né, Ítalo? Ó Essa daqui, ó E o Ítalo ganha essa nerf Aqui, ó Que O Carlos deu a ele também, hein? Aí vem as balinhas, né, Ítalo? Ele coloca esse alvo aqui Ó E Atira, né? Pra derrubar esses alvos E ele gostou bastante Não foi, Ítalo? Ó Vem Um, dois, três, quatro, cinco Pra botar assim Aí eu coloquei aqui Pra ele brincar Tá colocando aqui no sofá, né? Pra ele acertar o alvo Olha só Vai Vai, Ítalo Vai Ixi Pissou longe E o Isaac tá esperando dele montar, né, Isaac? Aí eu vou colocar a lâmpada aqui, minha gente Nesse quarto serviu, né? Que eu limpei E aqui não tem lâmpada, tá vendo? Ó Tá tudo arrumadinho Por enquanto, né? Tá permanece arrumado Porque eu tô pegando o pé deles Olha só Aí eu vou botar a lâmpada aqui Tu achou o carro no YouTube? Vamos montar? O Carlos tá procurando aqui no YouTube, hein? Como é que monta pra montar pro Isaac brincar Eu achei bem bonito Olha só É forte E comprando aquele brinquedo, né, gente? Esse aqui do Isaac, aí ganhava um brinde Era carro, um brinde? Aí ele vê esse copo aqui, ó É a promoção das crianças, né? Olha só Ó, vou colocar aqui, gente Isso aqui são estrelinhas, ó Colada Vou colocar aqui Ui A lâmpada aqui, ó Prontinho Pronto Agora temos luz aqui nesse quarto Ó Ficou melhor assim com luz Porque de noite eu vim pegar um lençol aqui Alguma coisa Aí tá escuro, né? E assim ficou melhor Gente, agora eu vou compartilhar com vocês, né? O ventilador dos meninos Olha só Vou tirar isso aqui Comprei do grande, minha gente Porque tava do bom preço, né? Tava num preço bom e do mesmo do meu Meu também é desse aqui, ó Olha só Vou abrir aqui Tava sem se ver Tava sem se ver Tava sem se ver Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. faltando, mas é isso. Deixa eu terminar de cuidar aqui. Cortei a verdurinha agora pra o molho do feijão aqui. Assim que o feijão sair do fogo, as verduras já tá cortadas pra preparar, né? Esse feijão que eu cozinhei, não é só pra hoje não, gente. Acho que vai dar pra uns três dias, tá? Cozinhei logo, tem que deixar. Ai, que delícia. Aí tá aqui, você vai vender o arrozinho e a cenoura. E o franguinho também, ó. Tá levantando uma feijura. Acho que daqui a pouco já tá bom de dar uma temperada mesmo. Temperar com salsão mesmo. É, tempero. Umas coisinhas aqui, tá? Aí vou lavar esse pratinho aqui. Eu quero deixar essa pia limpa e varrer o chão da cozinha. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, meio cá, mas ainda tenho, né? Aí vou passar pra diminuir ela um pouquinho, sabe, gente? Aqui é um pedacinho de alho. Pra tentar diminuir ela aqui, porque eles não vão comer. Agora sim, gente, ó. Agora eles vão comer, ó. Ficou bem picadinho mesmo. O Corrinho disse que eles iam comer, não. Vou abrir essa panela agora pra ver se ela tá cozinhada. O Corrinho disse que eles iam comer. Meus amores, olha só. O meu feijão como ficou. Depois vou separar nas vasilhas, sabe, gente? Pra congelar, ó. Facilita muito quando fica assim congelado. Meu arroz tá aqui, já tirei, tá? Vou colocar pras crianças. Vou fazer um café, porque eu almoço com café também. E olha só, tô febendo aqui uns pedacinhos de charco pra me assar. Ó. O frango também ficou aqui pronto, sabe, gente? Aí eu vou colocar ali pras crianças. Meus amores, olha só, gente. Meu feijão com farinha, tá? E um charcozinho assado, tá? E o meu café, que é de lei. Esse vai ser o meu almoço hoje, tá? As crianças tá por ali já almoçando. Vocês ligaram, coloquei o pratinho dela, né? E eles tão comendo. Aí compraram a guarina. Aí tô almoçando. As crianças já tá por aqui almoçando, gente. Tá aí, ó. Compraram guarina, ó. Guarina é isso aqui, gente. É um real aí, tá, Lu? No meu tempo era vinte e cinco centavos. Depois foi cinquenta, né? Agora é um real, Andressão. E tudo de fruto, de guarina. Pensa como é gostosinha, viu? Vai, Isaac, toma esse guaraná, pelo amor de Deus. Vai querer, não é? Depois tudo, gente. Quer isso? Não, assim não. Direito. É feio, tá bom? Tá certo? Uhum. Fica meio bonitinho, tá? E o Ídalo tá aqui também. Meus amores, gente. Por aqui já é noite, tá certo? E eu almocei, né? Com as crianças. E eu fiquei a tarde todinha assistindo a novela, tá? Aí eu vim finalizar o vídeo com vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Fiquei feliz com a conquista pro quarto das crianças. Tenho certeza que eles vão dormir bem melhor, né? A partir de agora. Ontem mesmo já coloquei. Eu vi que eles dormiram super bem. Eu também, né? Por conta de não estar levantando de hora em hora pra ver se eles estavam suados. Pra colocar o ventilador pra cá. Depois pra lá, um pouquinho. Pra lá e pra cá, tá? Então, muito obrigada por tudo. Pelo carinho, pela força. Por fazer parte aqui do meu cantinho. Por fazer parte dessa família maravilhosa aqui do YouTube, tá certo? Não esqueçam, tá, gente? De deixar o like. Porque o like fortalece muito aqui o nosso canal. Ative o sino da notificação. Tá? Pra não perder os próximos vídeos. É isso, meus amores. Beijos. Fui.